Música Olá, começa agora o seu jornal daqui deste dia 21 de outubro, sexta-feira. Confira agora as principais notícias de hoje. Fim de semana terá sol entre nuvens em Santa Catarina. Beto Carreiro World é eleito o melhor parque temático do Brasil. Acusado de vários assaltos no centro de Balneário é preso pela polícia militar. E cão da raça Pitbull ataca e deixa menino de 13 anos ferido no braço e na cabeça em rua de Chapecó. Santa Catarina recebe 69 milhões e meio para a recuperação de 96 cidades atingidas pela enchente de setembro. Raios ultravioleta chegam próximo do máximo no oeste de Santa Catarina. Bombinhas e Balneário Camboriú enfrentam o desafio de atrair turistas da Europa e dos Estados Unidos. E oficiais de justiça fecham o mercado público de Itajaí. Ainda os desfiles do Balneário Fashion Show que aconteceu no Marias na noite de ontem. Tudo isso e muito mais você confere agora em mais uma edição do seu Jornal daqui. Fim de semana terá sol entre nuvens em Santa Catarina. O sol continua predominando no oeste de Santa Catarina hoje, sexta-feira. Nas demais regiões, muitas nuvens que alteram com o período de sol e chuva no início e no fim do dia, segundo a IPAGRE. As máximas chegam entre 23 e 24 graus na Grande Florianópolis, no Planalto Norte, no Sul, no Vale do Itajaí e no Litoral Norte. No oeste, os termômetros ficam por volta dos 28 graus no período mais quente do dia. Já na serra, não passam de 18 graus. Amanhã, sábado e no domingo, sol aparece entre nuvens também no estado de Santa Catarina. Porém, com exceção do oeste, que pode haver aí condições de chuva, principalmente de madrugada, manhã e à noite. Beto Carreiro World é eleito o melhor parque temático do Brasil. No Rio de Janeiro, mais de 700 pessoas reuniram-se na quarta-feira, dia 19, no Morro da Urca, para conhecer os vencedores do prêmio O Melhor de Viagem e Turismo. A escolha é do leitor. Foram três meses de intensas pesquisas com leitores e invernaltas, e que elegeram o Beto Carreiro World como o melhor parque temático do Brasil. No ano em que completa 20 anos, o Mundo Mágico de Beto Carreiro World recebe o seu melhor presente, o reconhecimento do seu público. Geninho Goz e Hugo Lott, diretores do parque, receberam o disputado troféu das mãos de Gabriela Guerri, diretora de redação da revista Viagem e Turismo. Beach Park, Rupi Hari e outros parques temáticos também estavam na disputa pela mesma categoria. Parabéns ao Beto Carreiro World, né? Um grande beijo para a Malu também, Geninho Goz, Hugo Lott, enfim, todo o pessoal que faz parte desse parque, que é realmente mágico. Agora, as notícias policiais, Ricardo. É, vamos aí. Acusado de vários assaltos no centro de Balneário Camboria, preso pela PM. Pois é, a Polícia Militar efetuou no início da tarde desta quinta-feira, dia 20, a prisão de Luciano da Silva Melo, de 30 anos, envolvido em diversos roubos ocorridos no comércio da área central nos últimos dias em Balneário. Na ação, mais uma arma de fogo foi tirada de circulação. Após a ocorrência de vários roubos em estabelecimentos no centro da cidade, policiais militares da secção de pós-crime do 12º Baterião de Polícia Militar, juntamente com os policiais da Agência de Inteligência do 12º BPM, realizaram o levantamento de informação sobre os suspeitos. No início da tarde de quarta-feira, de posse das informações, os policiais do Serviço de Inteligência deslocaram-se até a residência de um dos suspeitos, na rua 2480, também no centro da cidade, onde avistaram o Luciano na frente da residência, sendo solicitado apoio de uma guarnição da PM para realizar a abordagem. E ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir, sendo detido pelos militares. Em seguida, foi deslocado até a residência do mesmo, onde foi encontrada a arma utilizada nos crimes, um revólver calibre .38 com quatro munições, além de três toucas balaclavas e uma faca. Pois é, e foi encontrada ainda, Ricardo, uma camiseta utilizada pelo autor em um dos crimes. Foi proferida a voz de prisão ao acusado, já que possui várias passagens por roubo e estava em liberdade condicional. Também pelo crime de roubo do presídio de São Pedro de Alcântara. E olha só, um cão da raça Pitbull, ataque e deixa menino de 13 anos ferido no braço e na cabeça em uma rua de Chapecó. Um adolescente de 13 anos foi atacado por um cachorro da raça Pitbull no início da tarde de quinta-feira ontem em Chapecó. O menino foi encaminhado ao hospital com lesões no braço direito e também na cabeça. Por volta das 13 horas, a polícia militar foi acionada por uma jovem de 23 anos, moradora da rua Pascoal Cortellini, no bairro Palmital. A mulher relatou aos policiais que estava cuidando de um Pitbull pertencente ao irmão. O homem não estava em casa. De acordo com a jovem ainda, o animal teria aproveitado uma folga na cerca do imóvel e fugiu para a rua. O adolescente de 13 anos passava pelo local e acabou sendo atacado pelo cão, que mordeu várias vezes a vítima. Em uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU encaminhou o menino ao hospital regional de Chapecó. Os donos do cão responderão a um termo circunstanciado por omissão de cautela na guarda do animal. Agora, notícias boas. Santa Catarina recebe 69 milhões e meio para a recuperação de 96 cidades atingidas pela enchente de setembro. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, oficializou nesta quinta-feira em Santa Catarina o repasse de 69 milhões para a recuperação de 96 cidades atingidas pela última enchente de setembro. Destas, 10 municípios em situação de calamidade pública receberão 19 milhões e meio e outras 86 em situação de emergência, cerca de 50 milhões de reais. Os valores para as cidades que decretaram calamidade pública serão repassados pelo governo federal diretamente aos municípios. Já as cidades em situação de emergência deverão procurar a Secretaria do Estado de Infraestrutura de Santa Catarina, que irá gerenciar os valores e repassá-los às prefeituras, seja por convênio ou por execução de serviço. Esse assunto ainda será conversado com o governador Raimundo Colombo e com a Defesa Civil, segundo o secretário de Infraestrutura, Valdir Cobalquini. Raios ultravioleta chegam próximo do máximo no oeste de Santa Catarina. Um alerta foi emitido pela IPAGRE para o oeste e meio-oeste de Santa Catarina em função dos níveis de raios ultravioleta. A previsão é que o índice fique entre 11 e 12, numa escala que vai de 0 a 14. Pessoas com pele mais clara devem tomar ainda mais cuidado. Ficando expostas pelo menor tempo possível e utilizando muito filtro solar. A baixa umidade do ar também contribui para a sensação de mal-estar. A ingestão de líquidos precisa ser ainda maior para evitar a desidratação. Na agricultura, os riscos são grandes. Segundo a IPAGRE, há risco de focos de queimadas por causa do solo seco e umidade relativa do ar muito baixa. Até o próximo fim de semana, uma massa de ar mais seco e quente atua sobre o oeste do estado. Essa condição só muda no início da próxima semana com a chegada de uma nova frente fria ao sul do país. Bombinhas e Balneário Camboriú enfrentam o desafio de atrair turistas da Europa e dos Estados Unidos. Sol e mar são os principais motivos que colocaram Balneário Camboriú e Bombinhas no litoral norte entre os 20 destinos mais procurados pelos estrangeiros que visitaram o Brasil em 2010. Junto com Florianópolis, as cidades fazem de Santa Catarina o terceiro estado preferido pelos turistas internacionais que vêm ao país. Se considerados somente os visitantes que vêm em busca de lazer, o estado passa para o segundo lugar, atrás apenas do Rio de Janeiro. Os dados são um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, feito a pedido do Ministério do Turismo e da Embratur. Balneário Camboriú e Bombinhas deixaram para trás cidades como Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e Fortaleza, no Ceará. Pois é, mas embora a região esteja bem colocada, nosso turismo pouco ultrapassa as fronteiras da América do Sul. Para alcançar o sonhado público europeu e norte-americano, faltam estrutura, preparo e, o mais importante, saber o que oferecer. É, oficiais de justiça fecham o mercado público de Itajaí. Pois é, o mercado público amanheceu nesta quinta-feira de portas fechadas. Oficiais da justiça fizeram valer uma decisão da Vara da Fazenda Pública de Itajaí, que interdita o prédio. E os comerciantes que insistem em manter as lojas abertas foram obrigados a paralisar as atividades. A interdição é válida até que seja executado um projeto de prevenção contra incêndios e que a estrutura seja regularizada. O prédio, que é tombado pelo patrimônio histórico municipal e estadual, não possui alvaraz e nem habite-se. Já os comerciantes recorreram ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para pedir a suspensão da liminar que interdita o mercado público. Até o início da noite de ontem, a solicitação ainda aguardava a análise do desembargador Paulo Roberto Satorato, que ficou responsável pelo caso. A Fundação Cultural de Itajaí, que administra o mercado público, já apresentou ao Conselho Municipal de Patrimônio um projeto de restauro, que contempla a adequação ao sistema preventivo de incêndio. Também será necessária a apreciação do Conselho Estadual para que a proposta possa ser colocada em prática. E o superintendente da Fundação, José Amadio Russe, diz que ainda não foi definido se será feito o restauro completo, de imediato ou obras emergenciais. Tudo vai depender do prazo de conclusão da obra, já que a ideia é que o mercado possa receber os turistas que virão para a regata Volta ao Mundo no ano que vem. E com essa matéria nós ficamos por aqui. Lembrando que você, a partir de agora, vê imagens de tudo o que aconteceu no Balneário Fashion Show Summer 2011, no Marias. E hoje à noite estaremos por lá. Com certeza. Um bom final de semana a todos. Segunda-feira nós nos vemos mais uma vez aqui em mais uma edição do seu Jornal daqui. Grande abraço. E é claro, no fim de semana, muitas matérias para você dentro da nossa TV. Até lá. Até lá. Tchau.